Sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre as doenças que dão direito à isenção do IPVA, 1. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Antes de qualquer passo ser tomado, é preciso saber se você de fato tem direito ao benefício e se você se encaixa nos requisitos contidos na lei que enquadram as pessoas com deficiência que têm direito de usufruir do benefício de isenção de impostos. 2. Tem direito de comprar carros novos com desconto e também de ter isenção de IPVA. 3. Pessoas que sejam condutoras ou não e que precisem de veículos que sejam adaptados ou automatizados. 4. Que sejam portadoras de doenças, sequelas ou que realizem algum tipo de tratamento que tenha como consequência a falta de força, a falta de sensibilidade, a redução de mobilidade ou de movimento ou formigamento e também pessoas que tenham recomendação médica para evitar realizar esforços. Para que você tenha uma melhor ideia de quem tem direito à isenção de pagamento do IPVA, separamos aqui uma lista com algumas das doenças e condições que podem ser contempladas pela lei. São elas paralisia cerebral, poliomielite, problemas graves na coluna, prótese de fêmur, prótese interna ou externa, quadrantectomia, HIV, AIDS, síndrome do túnel do carpo, tendinite crônica, tetraparesia, tetraplegia, entre outras. Saiba como funciona a isenção do IPVA. Para conseguir a isenção do IPVA é preciso antes seguir alguns passos. Obter a CNH especial. Para isso é preciso que o portador de deficiência procure uma autoescola especializada. Obter o laudo médico para o condutor. O documento deve ser obtido no DETRAN e nele o médico vai atestar o tipo de deficiência e incapacidade física que a pessoa tenha, além de especificar, as adaptações necessárias no veículo. O direito à isenção do IPVA só será conseguido quando o veículo, tanto zero quanto usado, já estiver devidamente documentado no nome da pessoa que é portadora da deficiência ou condição que lhe dá o direito a usufruir do benefício. Outro requisito é que o veículo possua obrigatoriamente a adaptação que indica a CNH especial. Por exemplo, se na habilitação constar o código, entre aspas, D, você somente terá direito à isenção de IPVA se o veículo tiver transmissão automática. Feito isso, é preciso encaminhar os documentos solicitados no posto fiscal da Secretaria da Fazenda da área de sua residência. Sendo assim, basta aguardar o retorno e a aprovação da isenção do IPVA. Saiba o passo a passo. A solicitação deve ser feita na Secretaria de Estado de Fazenda do local onde o deficiente reside. Os documentos exigidos para dar a entrada no pedido em cada região podem variar. Por isso, é necessário acessar o site da SEF, no caso, onde a isenção será solicitada para verificar a documentação necessária. Um dos principais documentos exigidos é o laudo médico emitido por prestador de serviço público ou privado de saúde, contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde, o SUS. A declaração de isenção de IPVA só é concedida para apenas um único veículo no nome da pessoa portadora de necessidades especiais. A aprovação de um novo pedido de isenção implica a baixa de qualquer outro que se encontre ativo em relação ao mesmo proprietário. Além dos portadores de deficiência, ainda tem isenção os veículos de entidade filantrópica, embaixada e consulado, de condutor profissional autônomo ou taxista, de valor histórico, roubado, furtado ou extorquido, sinistrados com perda total, de leilão feito pelo poder público, cedidos a autarquias e fundações públicas estaduais, entre outros. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.